O segundo bloco é sobre câncer na esclerose múltipla. Um último recado antes de eu passar. Eu faço lives todo domingo, aqui no Instagram, 6h35 da tarde. Às vezes tem convidados, às vezes é só eu, mas todo domingo tem live. As lives não ficam gravadas, as lives ficam salvas apenas pra quem é membro da minha comunidade, da nossa comunidade que eu tenho, que eu acompanho os pacientes. Tem uns 100 pacientes só que a gente acompanha, que a gente tem grupo de zap, que a gente tem o reprise das lives, que a gente tem encontro fechado toda quarta-feira. Inclusive essa quarta vem uma sexóloga conversar com a gente. E as pessoas ficam com reprise dos encontros também, um ano inteiro pra acompanhar. Então, o segundo bloco agora que vamos começar, será sobre câncer. O terceiro e quarto bloco eu não divulguei o tema ainda, mas o segundo bloco vai ser sobre câncer na esclerose múltipla. Eu vou falar um pouquinho sobre câncer. Eu gosto de explicar um pouco dos conceitos antes de dar... não dar o peixe, ensinar vocês a pescar. Então, um conceito sobre o câncer leigo, assim, é o seguinte. O nosso sistema imunológico, que é o sistema imune, que faz a esclerose em vocês, ele é super complexo. E ele não serve só pra defender a gente dos vírus, defender a gente das bactérias e causar doença autoimune. O sistema imune, ele também nos protege de câncer. Toda vez que a gente tem uma célula que começa a ficar cancerígena, então, assim, a gente troca de pele muito frequente. Nossa pele se renova com muita frequência. Nossa mucosa do intestino se renova com muita frequência. Então, tem muita célula do nosso corpo que se renova com muita frequência. Que ele nasce, cresce, morre e vai embora. Nasce, cresce, morre e vai embora. E às vezes, nesse processo da célula se replicar, da célula se duplicar, da pele se regenerar, do intestino se regenerar, do pulmão se regenerar, uma célula pode fazer uma mutação genética, se tornar defeituosa, se tornar cancerígena. Isso acontece com muita frequência em todo mundo. Mas por que que nem todo mundo desenvolve câncer? Porque o nosso sistema imune, ele também serve pra detectar que uma célula tá se tornando estranha, vai lá e mata a célula cancerígena. Já no começo, quando é uma célula, duas células, não chega nem a ser visível. Então, o nosso sistema imune, ele também nos protege contra os cânceres do corpo. Então, toda vez que a gente diminui a imunidade da pessoa, seja por doença, seja por remédio, na teoria, estamos aumentando o risco de ter câncer. Então, é comum pacientes que têm AIDS, HIV, AIDS, principalmente, que é imunodeficiência, não só o HIV, mas a AIDS, que tem imunidade muito baixa, eles desenvolvem alguns tipos de câncer próprios da AIDS. Então, existem alguns tipos de câncer que acontecem no paciente que tem AIDS. E o medo que surge nos pacientes e nos médicos, nesse tema de esclerose com câncer, é justamente esse. É o fato da gente mexer com o sistema imune de vocês, abaixar o sistema imune de vocês, e perder essa defesa que o corpo tinha, que é uma das defesas que a gente tem, contra os cânceres que estão aparecendo. Então, essa é a teoria, essa é a teoria por trás. Na prática, o que a gente vê é o seguinte, basicamente, os remédios que mais aumentam o medo de câncer, o risco de câncer, que eu vejo vocês perguntando sempre, mavenclade, ocrevos, natalizumab, quesimpta, alentuzumab, o que mais? Fingolimod, tecfidera, todos esses remédios que tem por aí, se a gente for vasculhar, 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 os artigos científicos, as informações científicas, o que a gente vai encontrar é o seguinte, em alguns estudos, o risco de câncer foi um pouquinho maior do que a pessoa que não estava tomando remédio, do que a população geral de controle. Isso aconteceu em alguns estudos, não há certeza que foi culpa do remédio, não sabemos se foi simplesmente o fato das pessoas que estão participando de um estudo estarem se cuidando mais, estarem participando de um estudo, estarem muito vigiados, fazendo exame todo mês com o estudo, e por isso acabou encontrando mais do que o normal, ou se foi só uma aleatorialidade, que aquele grupo de pacientes que entrou no estudo, por azar ou por sorte, tinha uma predisposição maior a desenvolver algum tipo de câncer, mas quando a gente pega grandes estudos que reúnem, agrupam outros estudos, estudos que fazem meta-análises, a gente encontra que nenhum remédio da esclerose, nem a doença em si, foi significativamente, causou mais câncer do que não tomar o remédio, ou do que não ter a doença. Então, toda essa resposta aqui também vale pra toda pergunta que vocês me fizerem, que eu achar aqui no chat, ou que eu fizer na caixinha depois que acabar a live, assim, doutor, o remédio tal causa câncer? O remédio tal causa câncer? O remédio tal causa câncer? Primeiro, nenhum remédio causa câncer. Câncer é uma coisa que independe do remédio. Câncer é causado por sedentarismo, obesidade, tabagismo, alimentação ruim, tudo isso é o que mais causa câncer no mundo, e genético. Tudo isso causa muito mais câncer do que tomar o remédio. Segundo, se o remédio tá ligado ou não ao câncer, ele é apenas um fatorzinho a mais na somatória de fatores. Como eu falei, nenhum remédio que você vai tomar, engoliu, começou a crescer um câncer aqui. Não é assim. O remédio, ele sempre vai ser um fatorzinho a mais. Mas mesmo esse negócio de fatorzinho a mais, nem isso não tá comprovado. Os estudos já mostraram que no acompanhamento, nenhum remédio foi comprovadamente causador de câncer em pacientes que tinham esclerose múltipla. Mas isso serve como um puxão de orelha, se diga, ah não doutor, não vou usar o remédio tal, porque eu vi em algum local no Google que causa câncer. Tá, mas daí comer McDonald's, ficar acima do peso sedentário e fumar, não tem problema. Usar um remédio que é importante pra sua doença, que vai te dar qualidade de vida, que vai te deixar viver o resto da vida com saúde, com qualidade, porque é um remédio de alta eficácia e você não vai querer usar. Então não é bem assim. O que eu falo pros meus pacientes? Tendo esclerose ou não tendo esclerose, usando tal remédio ou não usando tal remédio, não pode se descuidar. Faça seu check-up sempre, faça suas consultas sempre, mantenha os bons hábitos sempre, porque na minha opinião, Matheus, quem tiver que ter, vai ter. Com esclerose ou sem esclerose, tomando remédio, sem tomar remédio, eu não acho que o remédio seja muito, assim, um fator nossa, foi culpa do remédio. Eu acho que ele é importante pra tratar a sua doença. O dia que sair uma publicação, uma recomendação, algum Ministério da Saúde, algum FDA, algum Anvisa, algum órgão, falando assim, ó, esse remédio, sim, está causando câncer, aí a gente vai pensar duas vezes em usar esse remédio, mas talvez acabe usando, porque vai ser necessário. E vamos mandar você se cuidar dobrado, fazer check-up dobrado, e o que tiver que encontrar, vai encontrar cedo, vai resolver cedo. Então, essas são as minhas palavras sobre câncer na esclerose. Primeiro que esclerose não causa câncer, está ligado com nenhum tipo de câncer. Segundo, alguns remédios, por enfraquecer no sistema imune, na teoria, podem aumentar a incidência ou risco de câncer. Mas, essa é mais a teoria do que a prática. Na prática, todos os estudos que eu já vasculhei, que eu já olhei, quando são bem refinados, bem olhados, bem organizados, não aumentaram significativamente a incidência de câncer nos pacientes que estavam fazendo uso de nenhuma das medicações que existem para a esclerose múltipla. Então, vamos ver o que vocês perguntaram aqui sobre câncer. Regiane e Benete, Mavenclad desenvolve câncer? Não. Mavenclad não causa câncer em vocês. Algumas pessoas podem ter uma predisposição a ter câncer associada aos hábitos, uma predisposição genética associada aos hábitos. Pode ser que o remédio da esclerose venha como uma sereide do bolo, uma gota d'água. Alguém que já estava muito predisposto. Então, se foi com Mavenclad, seria com outro remédio? Seria com o tempo? Seria com os anos? Então, não. Basicamente foi o que eu falei nesses últimos minutos agora. Estudos recentes de Mavenclad não mostram relação com câncer? Então, tem estudos de Mavenclad que apontaram um aumento discreto na incidência de câncer, mas ao mesmo tempo foram feitos outros estudos que refinaram mais, que juntaram mais pacientes, grandes grupos e que não apontaram um aumento significativo de câncer no Mavenclad. Quem tem que usar Mavenclad, quem vai usar Mavenclad, tem que se apoiar nos benefícios dele, na medicação, na eficácia, na posologia, na segurança, não desgarrar dos hábitos e fazer todo o check-up possível sempre, com Mavenclad ou sem Mavenclad. Ah, Mavenclad causa câncer, não quero usar ele. Tá bom, vou usar Copaxone. Beleza, pode usar Copaxone que não tem câncer no Copaxone. Mas você vai deixar de se cuidar? Vai deixar de fazer check-up, preventivo, mamografia? Não, tem que fazer de qualquer jeito, tem que manter os bons hábitos independente do remédio que estiver tomando, tem que manter o check-up independente do remédio que estiver tomando. Maluna. Maluana. Fingo Limod pode desenvolver câncer? Mesma coisa que estou falando até agora. Não tem... Esses remédios mais leves, então do Fingo Limod para baixo, Fingo Limod Tecfidera, Copaxone, Interferum, Terifunomida, esses tem menos risco ainda, esses nem apontam muito assim, a polêmica nem surge. Fernanda Receto, quais medicamentos podem causar câncer a longo prazo? Dos remédios da esclerose, então, a gente não tem... Os remédios que a gente tem mais conhecimento de longo prazo por enquanto são de 30 anos. Então, o Interferum e o Copaxone tem 30 anos. Então, eu não tenho como dizer nem sobre o Interferum e o Copaxone que são os mais seguros como vai ser daqui a 60 anos. O que eu tenho na medicina é de 30. Eu consigo dizer que os últimos 30 de quem usou não causou câncer. Então, eu não sei se no ano 50 de Copaxone não dá um câncer na pessoa. Não sabemos. E essa outra informação que também vale é para os remédios mais novos. Então, ocrevos, quesímpita, mavenclade. Não tem muitos anos de existência para a gente poder dizer como vai estar daqui a 70 anos os pacientes. Se vai ter câncer daqui a 70 ou não. A gente tem pelo tempo do que o remédio já existe. E do tempo dos remédios, de todos os remédios que já existem, o tempo que eles já existem, as informações são essas. De câncer. A princípio, nenhum remédio está comprovadamente ligado a câncer. Tem aquela teoria do sistema imune protegente de câncer. Então, sempre que a gente mexe com o sistema imune com qualquer remédio, tem risco teórico de estar mexendo com a proteção de câncer. Então, no longo prazo, todos os remédios podem, nenhum remédio, todos os remédios não podem. Eu ainda sou bastante tranquilo com essa história de câncer. Minha recomendação sempre é essa. Escolhe o remédio, sei lá, a gente talvez evite um desses remédios mais fortes se você está com câncer nesse momento. Se tem histórico familiar de 10 parentes que teve câncer, tem aquele gene positivo de câncer, talvez a gente pense duas vezes em tomar um remédio ou outro, talvez tome um remédio mais leve. Mas, sim, se a pessoa não tem câncer, não tem um histórico muito forte, eu deixaria, assim, essa história, esse medo de câncer como uma das últimas, das últimas pensamentos sobre o remédio. Escolheria o remédio muito mais em questões de eficácia, segurança, frequência de uso, posologia, tem no convento, tem no SUS, do que pensar se vai ter câncer. Sobre o câncer, hábitos, check-up, hábitos, check-up, hábitos servem para todo mundo. Também gostaria de saber quais são os remédios que causam câncer. Não tem nenhum. O crevos pode causar câncer no longo prazo? Ninguém sabe. Os remédios de alta eficácia podem causar mais câncer com mais facilidade? Na teoria, sim. Como os remédios de alta eficácia mexem mais com o sistema imune do que os remédios de baixa eficácia, naquela teoria de que o sistema imune nos protege de câncer, ele pode causar. Na prática, o crevos é usado no mundo inteiro e não, até agora, nenhum órgão falou para de usar porque está aumentando os números de câncer. Para de usar porque não sei o quê. Teve casos isolados, aumentos muito discretos em um estudo que não foi confirmado em outro. Então, por enquanto, vale essa informação. As células de defesa que também combatem as células defeituadas também são os T e o B. Tem mais linfócitos na jogada, tem linfócito que tinha uma natural killer, tem linfócito, tem alguns nomes diferentes, mas o T e o B também estão envolvidos. Então, inclusive, o raciocínio que a Micheline utilizou foi que ela tinha antecedente de câncer na família, teve uma suspeita de câncer, um nódulo na mama, teve que biopsiar e deu benigno, mas ela falou, já estou com esclerose. Se um dia na vida eu tiver câncer, espero que o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia não interfira com o meu tratamento da esclerose. Então, eu vou usar a lentuzumabe, que eu tomo uma vez na veia por ano, por dois anos, e depois nunca mais na vida tomo remédio. Se eu tiver câncer daqui oito anos, beleza, vou me tratar, mas com a certeza de que eu vou poder fazer minha quimioterapia, sem me preocupar se estou tomando um remédio para a esclerose nesse momento ou não, e se vai interferir com o remédio ou não. Então, esse foi um raciocínio legal que ela teve para escolher o remédio dela também. Isso que a Juliana falou aqui, a Jufel, todos os remédios de alta eficácia são muito recentes, não tem nenhum acompanhamento ainda de longo prazo. O máximo que a gente sabe sobre ele são sobre 10, 15 anos. Então, não tem como ter certeza sobre a segurança desse remédio no longuíssimo prazo, nem ter certeza sobre o malefício desse remédio no longuíssimo prazo. O que eu fico é com a certeza que a gente já tem da segurança e dos benefícios no curto prazo desses remédios, que nos últimos 10, 15 anos tem sido usado, nos últimos 10, 15 anos tem ajudado em muito pacientes com esclerose a ficar com uma doença bem controlada, ficar com uma doença bem segura, bem tranquila, e eu acredito que não vai explodir câncer, causar câncer ou causar grandes problemas no futuro, não. Ou seja, hábitos saudáveis e qualidade de vida ajudam a evitar câncer e etc. Com certeza. Não adianta fugir do remédio tal, mas continuar sedentário, acima do peso, fumando, comendo McDonald's, não adianta. Prefiro muito mais usar um remédio de alta eficácia, que com certeza me dá uma segurança pra controlar a esclerose, que é uma doença grave. nesse momento e pro futuro e me proteger do câncer de outras maneiras do que isso. Mas isso que eu tô falando, é um remédio que nem é assim com certeza que causa câncer. Se fosse assim, putz, tem um remédio que é muito bom pra esclerose, mas ele tem uma taxa um pouquinho alta de câncer. Vamos usar e vamos se cuidar e vamos fazer check-up e vamos se proteger. Nenhum remédio desses vai ser assim em taxas exorbitantes de câncer, senão nem ia ser provado. Sei lá, o quê? 5%? Pra mim já é muito. Tô chutando da cabeça, tirando da cabeça esses números. 1%, 5%, pra mim é muito. Então, esses remédios, quando tem, é assim, foi um pouquinho a mais do que o placebo, foi um tiquinho a mais do que não sei o quê. E depois, os estudos superiores que juntaram mais dados até não viram um aumento acima do placebo com esses remédios. Então, mesmo que o remédio comprovadamente aumente um pouquinho a taxa, porque vai ser possível, se ele mexe com a imunidade, vai ser possível mexer com o câncer também. Então, mesmo que isso seja uma verdade, ainda assim tem que pesar o risco benefício de usar esse remédio frente à gravidade da esclerose, frente aos hábitos que você já tem pra equilibrar as coisas. Mônica, boa, falou o que eu tava pensando também. Câncer, muitas vezes, independe da nossa condição. A Mônica tem esclerose e tá super bem. O irmão mais velho dela, que era super saudável, excelente forma, alimentação, atividade física, teve câncer e faleceu cedo. Então, por isso que eu falo, quem tiver que ter, vai ter. Com esclerose, sem esclerose, com remédio, sem remédio, vamos viver o agora, vamos ter hábitos saudáveis, vamos se cuidar, vamos fazer check-up e o que tiver que descobrir, vamos descobrir cedo, vamos tratar cedo, vamos resolver cedo. Com esclerose, sem esclerose, com remédio, sem remédio, vamos focar no que tá nas nossas mãos controlar. Se tá nas nossas mãos controlar a esclerose hoje, vamos controlar a esclerose. Fingolimod fala na boa sobre câncer de pele, isso é uma verdade. Sempre que alguém usa fingolimod, a gente recomenda que passe no dermatologista uma vez por ano, pra ele olhar com aquela lupa, aquele binóculo dele, todas as pintas que você tem no corpo. E foi um dado que apareceu nos estudos, então pegaram lá os estudos de fingolimod, mil, dois mil, cinco mil, cem mil pacientes que estavam usando o fingolimod, e viram que acima da população normal, tinha um pouquinho mais de risco de câncer de pele. Então não sabemos se é, ah, é o paciente de esclerose que vai pegar mais sol, porque falam que vitamina D é boa e por isso tem mais câncer. Mas pode ser que o fingolimod tenha uma atuação sim, talvez pelo mecanismo dele, de esconder os linfócitos, não deixar os linfócitos fazer essa vigilância dos cânceres de pele, de surgir um câncer de pele ou outro. Então, não é motivo pra deixar de usar fingolimod, tem inúmeros outros benefícios, quem tá usando, quem vai usar ou quem tem que usar, protetor solar, hábitos, passa no dermatologista, não deixa de usar por causa disso. Miomas no ovário, pode evoluir pra câncer? Não sei, acho que não. Se é mioma, não. E o natalizumabe, vale o mesmo que estamos falando por aí, não tem uma existência grande de câncer. Retalhos múltiplos, vale a pena ir no dermatologista preventivo por medo de câncer de pele? Sim. Se usa fingolimod, tem que ir. Uma vez por ano, vai lá e fala assim, ó, o que você veio fazer aqui? Tá sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada. Mas eu vim aqui porque eu tenho esclerose, eu uso fingolimod, é um remédio que tem um risco maior de câncer de pele, e o meu neuro mandou eu vir aqui. Tira minha roupa, olha com aquela lupa, todas as pintinhas que eu tenho e é isso. Os remédios do câncer, químio e rádio, podem interferir com os remédios da esclerose? Sim. Pode interferir. Inclusive, alguns remédios de quimioterapia, também às vezes, podem até servir pra tratar a esclerose, ciclofosfamida, rituximab, também são quimioterápicos de acordo com o câncer que você tenha. mitoxantrone, podem ser utilizados pra tratar o câncer e talvez até ajude na esclerose, como podem às vezes interferir e não casar muito bem. Um interferir com o outro e fazer mal, sobrecarregar o fígado, sobrecarregar o rim, sobrecarregar a imunidade. Então, sim, eles podem interferir um com o outro. Agora, eu tô mais preocupado com o McDonald's do que com o remédio. Tá certo. Eu, Matheus, teria muito mais medo do McDonald's todo final de semana do que usar qualquer um dos remédios que existem pra esclerose múltipla. Vocês têm que ter muito mais medo do McDonald's do que de usar um remédio da esclerose. Quantos anos pode ser tomado um remédio pra M? Pra sempre, não tem data. Doutor, já tive câncer na tireoide, fiz tireoidectomia total e agora tudo indica que tenho M. E agora? Então, esse é um ponto pra gente pensar. Se a sua doença estiver, assim, curadíssima, mais de 5 anos do câncer, ter os exames de sangue, de iodo, de cálcio, de não sei o que, TSH, T4, tudo aponta que o câncer está erradicado do seu corpo, a gente pode utilizar medicações de alta eficácia. Agora, se ainda está em tratamento, o câncer está aí, não está completamente curado, talvez a gente comece com uma medicação de menor eficácia para a esclerose, até o seu câncer estar curado completamente, até para a medicação forte não vir atrapalhar seu sistema imune, que o sistema imune também ajuda nesse combate do câncer, então vai ter que conversar bem certinho com o seu neuro, com o seu oncologista, com o seu endócrino também. Mariane, o Mavenclad abaixa muita imunidade por alguns meses durante 2 anos, o risco de desenvolver câncer é maior nesse tempo de imunidade mais baixa? Sim, mas ninguém vai desenvolver câncer de um ano para o outro, de dois anos para o outro, então se você tomar os dois anos e for suficiente para controlar a esclerose, depois 10, 15, 20 anos nunca mais tomar remédio, vai ser vantagem, porque você não vai ficar 20 anos tomando um remédio na sua imunidade, vai ter tomado só por dois anos, mas ninguém vai desenvolver câncer desde o primeiro ou segundo ano do Mavenclad. O crevos tem que fazer mamografia todo ano, mas tem que fazer de qualquer forma, é isso aí, mulher, só por ser mulher já tem que fazer mamografia todo ano, usando o crevos também, sem o crevos também, então vai dar na mesma. Quanto tempo de acompanhamento o crevos e Mavenclad tem disponível na literatura com relação ao câncer? É ao mesmo tempo que as moléculas existem, 10, 15 anos no máximo. O tratamento do câncer faz o mesmo efeito em quem tem imunidade baixa? Provavelmente sim. Termatologista para quem usa Natalizumab? Mas não tem essa recomendação não. Pelo vídeo de hoje é isso, meu muito obrigado, se cuidem, e tchau!